Música Vamos ver a doce luz da rua No profundo céu azul Se deitar de fronte As pirâmides do Sana Sob o cruzeiro do sul Veja bem que o vento é favorável Fica tudo mais provável E é só sintonizar Uma nave de fogo que vira do espaço Me diz o que é que eu faço Eu quero acertar o passo e voar com você Se a filha tenha energia Que fervilha a flor E se eu for a mais um bom rapaz Capaz de paz e de amor Resta em mim Esta aresta está no fim Esta festa empresta a lira Vamos delirar Numa nave de fogo que vira do espaço Me diz o que é que eu faço Eu quero acertar o passo e voar com você Pela abrangência do infinito Na velocidade rara de um ovni Pela abrangência do infinito Na velocidade rara de um ovni Eu quero acertar o passo e voar com você Eu quero acertar o passo e voar com você Eu quero acertar o passo e voar com você Eu quero acertar o passo e voar com você Uma nave de fogo que vira do espaço Me diz o que é que eu faço Eu quero acertar o passo e voar com você Se a filha tem a energia Que vertilha a flor E se eu for a mais um bom rapaz Capaz de paz e de amor Resta em mim Esta aresta está no fim Esta festa empresta, Lira Vamos delirar Numa nave de fogo que vira do espaço Me diz o que é que eu faço Eu quero acertar o passo e voar com você Pela abrangência do infinito Na velocidade rara de um ovni Pela abrangência do infinito Na velocidade rara de um ovni Eu quero acertar o passo e voar com você Eu quero acertar o passo e voar com você Eu quero acertar o passo e voar com você Eu quero acertar o passo e voar com você Só o passo e voar com você Eu quero acertar o passo e voar com você Obrigado.